Vou trazer aqui a rejeição, que também já saiu uma pesquisa que aponta a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Boulos tem uma rejeição de 35% da Tena 31, Pablo Marçal 30. Eles são os mais rejeitados, segundo a pesquisa da Tafolha. A resistência a Boulos e a Marçal já era conhecida, se mostrou estável, né? Se a gente fizer a comparação com o último levantamento de julho, nela o deputado do PSOL tinha 33%, o Pablo Marçal tinha 29%. Assim, a má notícia da tua rodada é para o Tucano, né? Para o José Luiz da Tena, que aparece com um número grande de rejeição. Deixa eu ver aqui o gráfico para mostrar para vocês. Rejeição em quem não votaria de jeito nenhum. Guilherme Boulos tem 35%, Pablo Marçal 30%, Nunes 24%, o da Tena foi para 31%, ficando com a segunda maior rejeição, mas ali empatado com Pablo Marçal, dentro da margem de erro, o Boulos com 35% um pouco descolado, mas está tecnicamente empatado também com os outros dois. E aí é isso mais ou menos. O Couto, a rejeição é importante também, né? O Boulos apresenta uma rejeição grande na cidade de São Paulo. É verdade. Isso também se mantém já há várias pesquisas, né? Não houve uma grande alteração, aí só o da Tena que aumentou a rejeição dele. À medida em que todos se tornam mais conhecidos, pode também aumentar a rejeição. O que eu acho que é muito importante é o debate de hoje na Bandeirantes. É o primeiro debate entre os principais candidatos, né? E aí pode alterar um pouco. Por enquanto o cenário está mais ou menos congelado, como o Tales falou, né? Não tem grandes mudanças, mas eu acho que o debate vai ser dessa vez. Nem sempre o debate influi no cenário eleitoral, mas dessa vez sim. Porque eu acho que há um desconhecimento ainda grande sobre os candidatos. Não só sobre quem são eles, mas tem muita gente hoje que ainda não sabe que o da Tena é candidato. Ele é muito conhecido, mas muita gente não sabe que ele é candidato. Muita gente não sabe que o Boulos é candidato apoiado pelo Lula e o Nunes pelo Bolsonaro. Isso pode ficar mais claro a partir de hoje com esse debate. Começa às 10h15 na Bandeirantes. Exato. Tem uma reportagem da Folha aqui aberta também com os detalhes sobre o debate. O debate da Bande vai ser teste de estratégias, propostas e defesas para a eleição em São Paulo. O evento, portanto, está marcado para essa quinta-feira. Vai ter Nunes, Boulos, da Tena Marçal e Tabata em clima de estreia na campanha. O programa começa às 10h30 da noite e é visto pelas equipes como uma espécie de estreia na campanha, que oficialmente começa no dia 16. Pela legislação, o Pablo Marçal não teria presença obrigatória, mas a emissora decidiu convidá-lo por interesse jornalístico, relevância jornalística e porque ele está bem colocado nas pesquisas. A Marina Helena do Novo foi à justiça a pedir espaço no debate, mas teve o pedido rejeitado. Ela disse que vai fazer uma manifestação em frente ao grupo Bandeirantes, portanto, são os cinco mais bem colocados que vão participar do debate de hoje. Vai ser realmente um momento importante. Aliás, tem debate ocorrendo também em outras cidades, na Bande, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Curitiba, em Porto Alegre. O Tales, é importante o eleitor já começar a ficar ligado aí nas propostas, cada um na sua cidade. Esses debates vão ser muito importantes. Não creio que chegue a ter a importância que teve nos Estados Unidos o debate que acabou com a campanha do Biden. Mas vai ser muito importante. Há uma expectativa com esse negócio que o Pablo Marçal... O Pablo Marçal dizer que vai apresentar provas de que dois candidatos cheiram cocaína e tal. Aliás, o Pablo Marçal suja a campanha. Já que ele está falando de cheirar, ele traz mau cheiro para a campanha. É isso que o Pablo Marçal traz com esse tipo de afirmação dele. E essa Maria Helena, o Pablo Marçal, é o sujo da campanha. E a Maria Helena, ela é a chata da campanha, que ela não tem nada a ver. Nada a ver. Ela está lá, mal colocada, não tem que estar nos debates. E está ali, é outra que está se colocando, para, no final, largar e apoiar um candidato, tipo Nunes. Até o Marçal seria, se deslanchasse. Ela está ali, o Novo é um partido que, no Congresso e no geral, está na rabeira do bolsonarismo. E acompanha o bolsonarismo. Para onde for o bolsonarismo, vai o Novo. Então, ela está ali a serviço do bolsonarismo. Aliás, sobre isso aí, Tales, e eu completar o que você está falando. Tem uma coluna muito boa, que eu recomendo no UOL agora, do Sakamoto, mostrando que esse Pablo Marçal, com essas coisas que ele está fazendo, ele é linha auxiliar do Nunes. E está numa joint venture, uma dobradinha. Porque o negócio do Nunes fazer o exame toxicológico é dar cartaz para o Marçal. Porque é outra estupidez. Isso é mais ou menos, me lembro, você vai lembrar também, da campanha de 2022, quando apareceu aquele Padre Kelmo. Entrou só para defender o Bolsonaro e atacar o Lula. O Pablo Marçal é um pouco isso. Porque ninguém sabe direito. Como é que esse cara ficou tão milionário? Saiu o patrimônio dele aí? É um dos maiores do Brasil. Com uma influência, ensinando as pessoas a se dar bem. É um mistério isso aí. Mas é uma coisa que vai ser importante na campanha a gente observar.